O DJ Vitor Alves é o pai da revoada Aê, malandro, só toca as bravas O DJ Vitor Alves é o pai da revoada Aê, malandro, só toca as bravas Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz parar na vida Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Tá ligado não? Taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Te taco, te taco, te taco, te taco, te taco, te taco Tá ligado não? 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 Senta na... Senta na... Tenta na... Tenta na cabecinha Senta na... Tenta na... Tenta na... Tenta na... Tenta na... Tenta na cabecinha Senta na cabecinha Eita, é o metralha dos baile, só mandelão É o Vitor Alves, o bebê Senta na cabecinha Fode tudo na cabecinha Senta na cabecinha Fode tudo na cabecinha Quando ela tá descendo a favela ela já escuta o beat Do Danilinho o beat Vai escutando Vai escutando Vai escutando Vai escutando Vai escutando Vai tocar no coco Vai escutando É o metralha dos baile Só mandelão Vai escutando Vai escutando Vai escutando Vai escutando